Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos de forma poderosa, maravilhosa. Agora são 18 horas, horário oficial da oração de quebra de maldição. Por isso é muito importante que você compartilhe, divida comigo, tá? Compartilhe e me marca lá na sua compartilhação, seu compartilhamento, que eu quero estar acompanhando, eu quero estar abençoando sua rede social em nome de Jesus, tá? E você sabe que você não está sozinho, que Deus nos colocou no seu caminho pra de alguma forma cuidar de você, te orientar, orar por você, jejuar por você. Você acha que é casual isso aqui? Não. O próprio Deus nos uniu para um propósito. Deus não une pessoas, Ele une propósito. Nós temos a visão parecida, nós temos a missão parecida. Você está entendendo? E tenho certeza que Deus vai nos abençoar tremendamente. Me segue aí nas redes sociais e também se inscreva aqui no canal, clicando no sininho e na palavra todas, pra receber as notificações diárias, tá? Daqui a pouco, às nove da noite, vai ser ao vivo a live, ao vivo, profetizando milagres, tá? Em nome de Jesus. Eu quero entregar uma palavra pra você em seguida. Eu quero orar por você, ler o Salmo 91 em voz alta, e em seguida fazer a oração da quebra da maldição, tá? Aqui no livro de Salmos, no capítulo 27, olha como Deus é lindo quando nós estamos passando momentos difíceis, o quanto Ele cuida de nós. Ele fala aqui, ó, versículo 5, ó. Pois no dia da adversidade, dia da adversidade, o dia da adversidade, é o dia mau. É quando você está passando por uma situação difícil. Pois nesse dia, rapaz, é forte isso aqui, né? Eu tô pensando no caráter de pai aqui, ou no caráter de mãe, né? A mãe ou o pai, ele fica lá uma semana, duas semanas, três semanas sem falar com o filho. O filho tá longe. Mas se ele souber que o filho tá passando uma necessidade, um tempo difícil, tá doente, imediatamente o pai ou a mãe, eles se aproximam. Deus é a mesma coisa. Ele tá te olhando, ele tá te guiando, tá te protegendo, mas quando ele vê que a adversidade chegou, quando ele vê que a luta chegou, ele se aproxima mais. Porque ele sabe que ali, você está precisando muito mais dele. Muitas das vezes ele não interfere no problema, porque ele sabe que aquele problema vai te capacitar pra alguma coisa, vai te preparar pra viver um momento novo na tua vida, mas ele tá ali, ele tá perto. Ele fala assim, ó, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça, acima dos meus inimigos que me cercam. Tabernáculo, irmão. Ele vai fazer o quê? Ele vai te trazer mais pra perto dele ainda. Porque ele sabe que quanto mais perto você estiver, mais longe o inimigo fica. É, meu amado. Fica tranquilo. Deus tá aí pertinho de você. Ele está cuidando de tudo. Ele está te acolhendo, te protegendo, te livrando. E olha, eu te digo sem medo de errar. No final, vai dar tudo certo. Amém? Você recebe? Já deu tudo certo em nome de Jesus, tá? Leia comigo o Salmos 91 em voz alta. Tem que ser em voz alta, hein? Vamos lá, ovelhinhas? Estão na fé? Repita comigo aí em voz alta. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baloarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mínsia pegou com amor, eu livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu uno a minha fé com a fé de centenas de pessoas agora. E declaramos juntos e unânimes está quebrada toda a maldição, proferida, hereditária, toda a obra do Satanás, como magia negra, macumba, bruxaria, encantamento, inveja, quebra. Meu Deus, quebra. Para que fique sabido no mundo inteiro que só o Senhor é Deus. E que o Senhor tem poder e autoridade sobre qualquer maldição, meu Deus. Nós declaramos que a maldição que parou esse casamento está quebrada. A maldição que parou a saúde está quebrada. A maldição que virou de ponta cabeça a vida financeira dessa ovelha está quebrada. A maldição, meu Deus, está na família. Está quebrada. Nós declaramos que está quebrada. Meu Deus, consagra o copo com água dessa ovelha. Coloca poder em unção, meu Deus. Quando ela beber, seja livre, seja curada, seja liberta. Meu Deus, eu profetizo fartura na mesa. Bonança nos pratos e bênção nas mãos. Esse mês vai ser o melhor mês da nossa vida. E nele nós vamos honrar o Senhor como nunca honramos. Assim declaramos, acreditamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba a sua água e seja abençoada em nome de Jesus, meu amado. Passe essa água no corpo. Tudo que você fizer com essa água vai ser abençoado. Amém? Diga glória a Deus. Daqui a pouco às nove da noite, hein? Ao vivo, assim como vive o nosso Deus. Vai ser muito forte. Convida todo mundo. Prepara o copo com água. Deus é maravilhoso em nome de Jesus, tá? E não esquece de mandar as fotos de todas as suas dívidas que eu estarei em propósito de oração para que você até o Natal pague tudo. Pague tudo. Até domingo. Deus já vai dar a resposta em nome de Jesus. Fica com Deus. Se precisar, é só me chamar.